Hemograma. Afinal, que porra é essa? Salve, salve galera do Microscópio! O hemograma é o exame que avalia as células do Sani, que são as hemassas, leucócitos e plaquetas. Pelo hemograma, eu basicamente sei se a gente tem aumento ou diminuição dessas células e com essas informações da quantidade mais a morfologia, a gente vai montando um quebra-cabeça para chegar no diagnóstico final do paciente. Num passado não tão distante, essas contagens eram feitas de maneira manual. O sangue era diluído com reagentes próprios para cada finalidade, então para contar hemácias a gente usava a solução fisiológica, para os leucócitos o ácido acético e para as plaquetas o oxalato de amônio. Tudo com a sua quantidade e tempo de reação certo, para depois ir para a câmara de Neubauer no microscópio, onde a gente contava bolinhas. Esse método ainda é utilizado sempre que a tecnologia deixa a gente na mão. Se a máquina dá pau, todo mundo tira a Neubauer da gaveta. Com a criação da automação, facilitou muito a nossa vida e o exame de hemograma ficou bem mais rápido para ser feito. A contagem manual foi substituída pela impedância e uma boa parte do hemograma já sai pronto. Aí é só ir para o microscópio e conferir se a contagem da máquina está coerente, avaliar a morfologia e fazer a pesquisa dos hemoparasitas, que são os parasitas do sangue. Bom, se você já acompanha o nosso canal, sabe que a avaliação no microscópio é fundamental para a gente concluir o hemograma. Se não sabe disso, aqui embaixo na descrição do vídeo a gente vai deixar os links de outros vídeos do nosso canal que já falam sobre o tema. O hemograma é o exame mais realizado nos laboratórios veterinários e um super aliado do clínico para o diagnóstico do paciente. Cada espécie tem as suas particularidades, então tamanho de massa e algumas morfologias das células vão mudar. Do cachorro para o gato, do gato para o cavalo e por aí vai. Pensando nisso, é fundamental que quem esteja assinando o laudo desse exame seja um veterinário patologista clínico, porque vai ser o profissional mais capacitado para saber todos esses detalhes e deixar esse exame, que é tão rotineiro, com todas as informações que o clínico precisa. Espero que tenha ficado mais fácil de entender. Segue com a gente! Tchau!